Depois das 10 horas da noite, não se pode fazer barulho, certo? Em parte. Na verdade, não se pode fazer barulho hora nenhuma. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira informa regras nacionais numa tabela que especifica o nível máximo de ruído de acordo com o ambiente e com o período da noite ou do dia. O repórter Ricardo Essin ouviu especialistas sobre o tema e vizinhos de bar que entraram na justiça contra a poluição sonora. Respeitar esses limites é importante porque a exposição ao barulho pode causar várias doenças, não só de ouvido. É por isso que o Congresso analisa uma série de projetos que determinam a redução do volume no dia a dia, como mostra a reportagem. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão impressa ou em senado.leg.br.jornal.